eita pessoal que é pintor irmão de pintinho irmão compra eles bem miudinho aí vai dando em raçãozinha e o bichinho crescendo fica bonitinho vocês estão ouvindo aqueles coisas cantando como é o nome daquilo cantando é sap é sap é um anjia canta grosso daquele jeito será que não vai chover hoje vai ser um sap é um bebê ele me escutou é e tu comprou ele lá em verde no meio da feira não foi o branco cadê o branco tudo para vir comigo é sabedoria eu quero morar assim no sítio é bom por isso cadê os poitos agora achei engraçado aqui aqui é peso menino agora esses daficientes branca ali eu chamo ele já o galeiro é fala da puta é ok quem é que vem ali ó o grande é outro dos pinhaços quebrados ó quem foi que disse ela também deixa ela vinha o cara fica meio ela ela era mais pequena não era mas tão bonitinho né não chega branquinho olha aí eu fui passei por cima da bichinha mas eu fiquei para morrer de desgosto viu eu digo só sem no azar para o cabra não poder criar nada porque eu tinha comprado esses pintinhos brancos aí o menino foi matou um aí ficou só três agora ele coisa aí engorda né aleijadinho do jeito que é aí eu vou ver se o cara tem meio de ajeitar ele para quando ele tiver grande eu trocar pelo menos em dois pequenos que seja sabido que faz a pessoa pegar um bichinho a pessoa já pegar um bichinho assim e matar eu também não sou mais vender quem quiser e os outros matam e os outros que vai matando o cabra não briga mas vende quando eu vendo um carro que o carro é bom que eu vejo ele eu 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 encomendo o cara eu digo nesse carro pelo amor dele o carro é muito bom ele senta é cantor rapaz ele eu acho que ele se conhece Lula agora que o cara pega para vender é ligeiro porque ele não o outro o outro o outro é tão maneiro do jeito que deu um pulo aqui com as batas nesses queixos esse bicho aqui para mim que ele é raciado com zopo não com aquelas bichas com as garças que é maneiro desse jeito eu nunca vi eu vou pegar um né espinha mesmo o que é que faz é com medo não é só triste não ô xento isso aqui não tem nada aqui dentro não é maneiro o cara vai pegar esse patrônio se não pesa mais do que ele ô xento deixa o tamaninho é pesado mesmo o cara que toda hora que eu falo para fora eu falo com uma vasilhinha que me muda para ele aí o Saru veio comer um bem gordinha tem que ter só os tacos aqui no meio dos terreiros aí eu estou botando ele dentro daquele tambor ali vamos ver como é com o recheio quando ele tiver maior vai caber 14 pintos dentro de um tambor daquele agora a mata ficou ver tem essa açuda aí que enchido com a chuva agora esse ano vai ser o ano do mel do mel? tem coragem de tirar outro? tem outra que eu vou dizer a você feijão esse ano vai dar a partir do mês de fevereiro vai dar 50 reais o saque de feijão ô rapaz Deus queira que dê vai dar 50 reais eu vou ver vendedor de feijão aí chorando aí com a mão na cabeça será? vai o Lula entrou foi botando para lascar mesmo mas aí é Jesus Jesus vai mandar chuva mesmo e vai ter o ano do feijão ali naquela região já trabalha tem feijão em moitano já mas aí o arame tá aí né? tá aí e eu tô com vontade de puxar o arame amanhã mesmo aqui e aí o arame amanhã e aí o peixe tubinho já tá aí e aí